E a grande surpresa que a gente temos hoje é o Ricardo Moreira, o grande Ricardão do Orlando City. Como é que estás, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, José. E você? Tudo tranquilo. Poderia ser uma surpresa melhor, mas só eu mesmo. Você é bastante. Você é que vai buscar os jogadores que a gente quer aqui do Orlando City. É um prazer ter você aqui no primeiro show do Orlando City em português, a podcast do Orlando Lionsden, para os adeptos do Orlando City à Roda do Mundo, com a língua portuguesa do Brasil, Portugal, Capo Verde, Angola, Moçambique, todos. Temos uma oportunidade aqui para mostrar a língua portuguesa para os adeptos do Orlando City. Dica-me um bocadinho sobre você. Como é que você começou aqui no MLS? Prazer, primeiro, ser esse primeiro convidado desse podcast em português. A gente tem uma ligação intrínseca do Orlando City com países que falam português. Passa aí por Cacá, por Nani, por Moutinho, Urso, Antônio, Juan, Pato, agora Rafael Santos e Felipe Martins e tantos outros. Então é um prazer estar aqui. Uri Rossell, que falava português, jogou em Portugal. Enfim, tantos outros. Rafael também no passado. Eu sou advogado de formação. Eu joguei um bocadinho de futebol na minha infância e adolescência. E acabei que fui para o lado dos estudos e fui advogado. Trabalhei com o direito do desporto há muito tempo. Direito do desporto também, que Portugal como país é uma grande referência no mundo todo em relação às leis no futebol. E depois o caminho foi me levando ao que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar com gestão do esporte, trabalhar em clubes, trabalhar mais diretamente o máximo que eu podia estar perto do campo. Aquilo que eu queria ser quando um menino jogador de futebol e não consegui. O máximo que eu conseguia me aproximar do campo eu gostava de fazer e tentar estudar e estar cada vez mais envolvido. Então, o direito do desporto foi dentro daquilo que eu escolhi como profissão, o direito, a maneira mais próxima de estar do futebol. E depois que eu já estava dentro do direito do desporto, eu queria me aproximar mais ainda. Fui fazer cursos de gestão. Estudei nos Estados Unidos, estudei no Brasil também. Gestão esportiva. Me formei no MBA em gestão esportiva. E acabei que, no meio do caminho, me tornei advogado de um clube de futebol no Brasil, o Aldax, um clube empresa, um clube que tem um dono. Mais ou menos funciona como funcionaria um clube nos Estados Unidos. E fizemos muito boas campanhas. Eu me tornei diretor de futebol em 2014. Fizemos boas campanhas. Chegamos a uma final de campeonato paulista, que é algo muito difícil, montando um elenco sem muitos recursos. E ali o Greg Berhalter, que era o treinador da seleção dos Estados Unidos, estava no Columbus Crew. E ele, olhando para o futebol ao redor do mundo, viu que a gente fazia um bom trabalho, viu que a gente jogava um futebol ofensivo, envolvente. Ele estava estudando futebol ao redor do mundo. Foi parar lá no Aldax, um time pequeno de Osasco, em São Paulo. Nos conhecemos ali e ele me convidou em 2015 para ser o diretor de recrutamento, na época, do Columbus Crew. Então, eu trabalhei quatro temporadas no Columbus. Fomos também para duas finais. Uma final de conferência, uma final de liga. Perdemos em 2015, perdemos em 2017. Mas acho que fizemos um bom trabalho. E do Columbus, eu fui convidado, no final de 2018, a ser o diretor de scouting do Orlando City. Eu passei uma temporada como diretor de scouting e já estou entrando na minha quinta temporada no Orlando City, agora como diretor técnico, desde 2020, como diretor técnico. Então, essa é um pouco da minha trajetória no futebol até agora. Muito bem. Vamos logo já falar sobre o Orlando City. Vamos falar porque as pessoas querem saber o plantel. Já está fechado? Já está tudo completo? Ou ainda há mais uma mudançazinha? Sem nenhum spoiler, acho que vocês... Eu poderia postar os dois olhinhos amanhã de manhã no Twitter, que acho que teremos um anúncio amanhã. E teremos, provavelmente, um outro anúncio na semana que vem. São as últimas duas contratações do plantel. Talvez espaço para mais alguma coisa, mas não seria a prioridade. A gente entende que o plantel já está fechado, o elenco está forte. A gente tem um time que, a meu ver, pessoal, foi a melhor janela de transferência que nós já fizemos com o Orlando City. E o que eu acho legal, Dias, é porque eu gosto de separar na carreira a crítica e o elogio com emoção. Eu gosto de separar daquele contundente e que tem uma base científica mesmo por trás. O bom elogio e a boa crítica também é o trabalho. Então, acho que eu gosto de olhar para o nosso trabalho e ver o que foi feito nos últimos cinco anos. Eu não gosto de pegar a amostragem de uma janela de transferência ou de um campeonato e falar putz, isso deu certo, isso deu errado. Várias coisas deram errado no meio do caminho e várias coisas deram certas. Então, eu fico muito feliz hoje de eu, o Muse, todo o front office, de a gente olhar e falar putz, o que acontecia com o CAP em 2019, o que acontecia dentro de campo, como era a academia, como era o time B, como eram os profissionais que trabalhavam aqui. E como estamos hoje. O resultado é consequência de tudo isso. Graças a Deus, a gente também está conseguindo ganhar, ser campeão, porque isso coroa o trabalho. Mas eu costumo dizer do processo, acho que o mais bonito para mim de tudo isso é o processo. Então, acho que o processo está sendo muito bem feito, com erros e acertos. A gente chega num momento que o clube está numa posição de se colocar no mais alto lugar da tabela, que é o que a gente de verdade espera esse ano. Então, tem talvez uma coisinha ou outra ainda para ser feita no elenco, mas a gente vai esperar para ver se algumas posições estarão mais carentes ou não, se podem ocorrer lesões, podem ocorrer transferências. Então, a gente prefere esperar um pouco para fechar o elenco. Você vai falar do OCB, do Orlando Series B e do Orlando Series. Uma coisa diferente que eu estou a ver no MLS e também aqui no Orlando Series é que estão a ir para a América do Sul. O mercado do América do Sul, do Brasil, do Argentina, do Uruguai, do Paru, do Uruguai. É uma coisa que já na Europa acontecia muito. Em Portugal, pelo menos no Benfica, no Sporting, no Porto, onde o Benfica agora foi buscar o Enzo Fernandes, pronto, jogadores. Que começam na América do Sul e depois vão para a Europa. E agora estão a ver essa mudança com o Orlando Series, com o Martins, com o Facu. Virem do país lá do Sul à América e virem aqui para o Orlando. E isto vai dar um grande para a gente, eu como benficista tão bem, gosto porque a gente vende os pões muito caros para as grandes equipas da Europa. E depois temos muito lucro. João Félix. João Félix, de Maria, Davi Luiz. Renato Sanchez. Vocês já sabem o que é que eu estou a falar. Mas isto é bom para a gente, para os adeptos que compreendem isso. É bom para os adeptos do Orlando Series. Porque a gente pode vender e ganharmos muito dinheiro. E eu sei que o MLS e coisas, há muitas irregularidades. Mas isso é uma coisa que está a acontecer agora para o Orlando Series e o MLS. irem para a América do Sul e empanhar os jogadores para aqui? Sim. Eu acho que é um movimento natural da Liga e um movimento natural do Orlando City, pelas conexões naturais de onde estamos inseridos em termos de cultura, do clima. Então, é natural que a gente tenha um pouco mais de facilidade, de convencimento para recrutar jogadores para virem para a Flórida, jogadores sul-americanos. E sem contar que é um grande berço de talento. Eu acho que o modelo de negócio do Orlando City, primeiro, visa em botar o time em capacidade, em condições de ser campeão todo ano. Esse é o primeiro ponto. Se a gente conseguir botar um time competitivo dentro de campo, um time que pode lutar por títulos, ganhar títulos, e esse time seja feito por jovens sul-americanos, e a gente consiga extrair o melhor deles dentro de campo, tecnicamente, para depois revendê-los à Europa por um valor maior e fazer disso também uma fonte de receita para os donos do clube e para o fluxo de caixa do clube, melhor ainda. Então, isso passa pelo nosso modelo de negócio, sim. Buscar jogadores na América do Sul que possam vir, ter um desempenho, ajudar-nos a ganhar títulos e depois revendê-los para a Europa por valores maiores, sem perder a competitividade. Eu acho que o principal, o ciclo de um jogador no Orlando City perfeito seria sair da América do Sul, vir para o Orlando City, ser campeão e ser vendido para a Europa por um valor maior do que a gente o comprou. Isso seria perfeito e isso é raro de acontecer, não é muito fácil. Você consegue fazer a roda girar, mas você precisa vender o primeiro, o segundo para entrar nesse mercado. Já conseguimos fazer algumas vendas boas recentemente, então a gente acredita que o futuro, esse vai ser o que a gente vai conseguir deixar como legado para o clube desse trabalho. Agora, também olhamos para a Europa, tem talento em todo lugar do mundo, tem também talentos jovens na Europa. Temos aí agora no elenco dois jogadores europeus, mas alguns podem chegar, jovens também, de seleção. Então, a gente acredita que eles também podem fazer parte desse giro, porque é muito difícil competir em grandes ligas. A gente, quando fala de grandes ligas da Europa, a gente está falando dos melhores times da Espanha, dos melhores times da Inglaterra, dos melhores times da Itália e é difícil chegar ali. Então, tem muito talento, entre aspas, desperdiçado em alguns mercados secundários da Europa que a gente acredita que pode fazer o mesmo movimento que a gente faz com a América do Sul, com algumas dificuldades de adaptação à cultura, à língua, ao clima aqui, mas dando tempo para esses jogadores maturarem, a gente acredita que pode tirar ali da Europa e também fazer o mesmo movimento que a gente faz com a América do Sul. A importância entre um jogador e um empresário, o time, quando vocês contactaram o Facundo, não é só o Facundo, outros todos, o que é que é a importância entre o jogador e o empresário com o time? Porque há muitos que, muitos empresários, ou a Inglaterra é melhor para ir, a França pode ser melhor, ou a Espanha, mas o time, como o Orlando City, ah, vai para o MLS, o que é que é a importância para ter esse, como é que digo, essa convença com o time entre o empresário e o jogador? Não é fácil. A gente compete num mercado onde o grande jogador sul-americano está olhando para a Europa. O menino já começa a jogar nos países, nos clubes da América do Sul, já visando uma transferência para a Europa, mas a MLS tem se colocado no mapa do futebol como uma liga que pode ajudar o jogador no seu desenvolvimento profissional, como uma liga que tem melhorado a qualidade, tem melhorado... As estruturas são maravilhosas, os estádios estão sempre cheios, os centros de treinamento têm tudo do bom e do melhor da última geração, as comissões técnicas cada vez mais preparadas, a qualidade do jogo cada vez melhor, os campos perfeitos, então o jogador já entende que aqui pode ser um passo onde ele pode se desenvolver para depois e para um mercado ainda maior. O processo de convencimento passa por um bom trabalho que a gente faz no nosso departamento de scout, um departamento que basicamente não existia em 2019, e foi sendo montado, foi sendo estruturado, temos scout na América do Sul, temos scout em Guimarães, em Portugal, que é um grande scout, tem muito olho para talento, que trabalha comigo, trabalhava comigo no Columbus, e eu trouxe ele para trabalhar comigo recentemente no Orlando City também, na nossa equipe, e o processo começa desde... Eu acho que quanto mais entendimento você tem do que é o jogador e de onde ele pode chegar, mais fácil o processo de convencimento, então quando a gente chega para conversar com o empresário, chega para conversar com o Facundo, a gente tem claramente na nossa cabeça e consegue apresentar para ele aonde a gente vê o Facundo Tours no nosso time, o que ele pode aportar para o nosso time, o que a gente pode aportar para ele, e qual que a gente imagina seja o próximo passo da carreira dele depois de sucesso no Orlando City. Então, é um processo que envolve muitas pessoas, que envolve... A gente não é muito querido pelos empresários ao redor do mundo do futebol, a gente, o Orlando City, e eu me orgulho muito disso. Existem empresários que são muito bons, existem agentes que são muito bons e muito importantes e ajudam muito a destravar negócios, a convencer clubes, a convencer jogadores, mas a gente no Orlando City gosta de fazer um trabalho pró-ativo. Eu não gosto de receber lista de agentes, ah, o agente te indicou esse jogador. Não, quem indica jogador é o scout, quem indica jogador é o próprio clube, é a gente que vai atrás do que a gente precisa, eu sei o que o Oscar Parerra quer, eu sei o que eu quero, o que o Muzi quer, eu sei qual é o orçamento que a gente tem para fazer uma contratação. Então, a partir daí, é que a gente vai buscar os jogadores. Então, isso facilita o processo. Quando a gente vai atrás do jogador, a gente sabe exatamente o que ele aporta para a gente e o que a gente aporta para ele. O processo de convencimento acaba sendo mais fácil. Claro que eu não me esqueço que em algum momento, e eu falo isso publicamente, porque é fácil, em algum momento nós estivemos muito próximos de assinar o Julian Alvarez, que estava no River Plate, que jogou a Copa do Mundo pela Argentina. Enquanto as negociações andavam favoravelmente ao Orlando City, apareceu o Manchester City no meio do caminho. E aí a competição já começa a ficar um pouco mais difícil para a gente. E acabou que o jogador optou pelo Manchester City e foi ser feliz em Manchester. Manchester City e Orlando City. Isso, para mim, era Orlando City. Não era Manchester City. Eu escolheria o Orlando City, mas eu respeito a decisão de cada um. Não sabia que tinha sangue português, pá? Não sabia que eras, assim, um jogador grande, jogador no Brasil para a portuguesa? Para o clube... Essa é a parte menos interessante da minha história. Eu fui um bom jogador de futebol. Eu sou um grande jogador de futebol amador. Diga lá, diga lá o que tem que dizer sobre a portuguesa. Porque esse clube foi fundado pelos portugueses. Sim, eu tenho sangue português. Meu sobrenome me entrega. Gosto muito do país. Gosto muito das pessoas. Então, gosto muito da comida, da francesinha lá de porco. Ah! Mas... Mas... Sou brasileiro nato. Até meu bisavô, tataravô, são portugueses, né? Meu tataravô chegou a ser presidente da república no Brasil nos idos de 1800 e muitos, 1900 e pouquinho. Delfim Moreira já faz mais de 100 anos. Mas... A ligação com a portuguesa de esportes é um clube muito querido que eu tenho no meu coração. Que quase toda criança, todo mundo que cresceu em São Paulo... Eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu cresci em São Paulo. Me mudei para São Paulo ainda criança. Então é paulista? Então é paulista. Sou carioca. Sou carioca. Ah, ok. Sou carioca. O sangue é carioca e a adolescência e a boa parte da vida adulta foram em São Paulo, mas amo as duas cidades. Talvez escolhesse São Paulo para viver hoje em dia, mas... Mas pelas amizades e por todo mundo que eu conheço lá do que o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é minha casa. Então... Mas eu cresci em São Paulo e joguei futsal na portuguesa durante quase quatro anos. Tenho amigos lá ainda. O Ramon Bison, que hoje é o diretor de futebol lá da portuguesa, é um grande amigo. E tentei ser jogador profissional para o portuguesa. Perdão. Acabou não acontecendo. O talento não estava ali. Não era o que a portuguesa gostaria naquele momento, mas eu tentei ser jogador de futebol. Foi uma coisa que eu botei na minha cabeça durante quatro ou cinco anos da minha vida. Eu me dediquei aos estudos e ao futebol, mas a minha cabeça era de ser jogador de futebol. Não aconteceu. E acabou que o resto do caminho vocês já conhecem, que eu já respondi. Mas eu gosto muito da portuguesa. É um time que quase desapareceu do mapa e hoje voltou ao cenário do futebol brasileiro, que deixa todo mundo muito feliz. E estou muito contente que você está aqui em Orlando. É um orgulho ter você aqui em Orlando. Fazer o que é que você faz. Você tem ajudado bastante o Orlando, o Muzi também. E eu vejo vocês sempre no jogo. Damos sempre o nosso high five lá embaixo para o turno. E um beijo do Fabián na cabeça também. Um beijo do Fabián na cabeça sempre. E pronto, mas eu adoro o Orlando City como ser um sócio do Benfica. Até sou sócio do Benfica e tenho uma cartão e tudo. E eu adoro o Orlando City. E é uma coisa que é um orgulho ter aqui o futebol aqui em Orlando para os portugueses, para os brasileiros, para os argentinos, mexicanos, toda a raça aqui ter o futebol e continuarmos a fazer a vida boa e os jogos bons e continuarmos como ganhamos o US Open Cup. Uma coisa que eu nunca, tendo esse depoimento, uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar e vou tomar a oportunidade de falar porque estou falando em português na minha língua e aí fica mais fácil. Sim. O Orlando City é muito importante para mim do ponto de vista profissional por tudo que a gente tem conquistado, por tudo que a gente tem feito aqui, mas o Orlando City tem um... Eu guardo um carinho pelo Orlando City do meu ponto de vista pessoal porque o clube foi muito importante para mim e no meu lado pessoal. Eu me mudei para Orlando quando meu filho tinha quatro dias de vida. Isso pouca gente sabe, né? Eu recebi a proposta do Orlando City quando minha esposa estava na maternidade com o meu primeiro filho no colo. Então, eu vim para cá com a cara e com a coragem para tentar vencer aqui no clube porque era um momento importante. Eu acreditava que podia contribuir, acreditava que podia ajudar o Orlando City. Então, o primeiro mês de vida do meu filho eu não o vi praticamente porque eu estava aqui. Então, fazer o Orlando City ter sucesso e ter sucesso junto com o Orlando City era a única opção que eu tinha. Então, fico muito feliz que as coisas tenham funcionado para a gente até aqui e se Deus quiser a gente vai continuar trabalhando muito, tendo muita sorte. Eu tenho muito mais cabelo branco do que eu tinha no passado, mas isso é fruto de... E vai continuar aí, vai continuar com o cabelo branco. Ah, sim. Vai continuar o sucesso e vai continuar o cabelo branco porque isso aqui não para. Então, o Orlando City eu guardo no meu coração independentemente do que aconteça no futuro, nossa carreira, nossa vida é passageira, mas eu guardo no coração exatamente porque foi um momento muito importante da minha vida onde eu botei minha cabeça e tive retribuição tanto do clube quanto da torcida em apoio, em paciência, em críticas também, então, acho que é um casamento que tem dado muito certo. Muito bom. Ricardo, obrigado por estar aqui no primeiro episódio inaugural do Orlando Lions de ir em português. Foi um prazer. Gostava de você continuar algumas vezes a vir aqui porque eu vou ter o Alex Leitão, vou ver, vou apanhar outros jogadores antigos do Orlando City, como tu sabes, eu conheço o Rafa e pronto, vamos fazer isto para tudo ser bom e para os portugueses, brasileiros, portugueses, a língua portuguesa era uma coisa que faltava, eu acho, aqui para o Orlando City porque temos uma comunidade grande brasileira aqui em Orlando, se os brasileiros sabem ou se abres, então melhor picanha e melhor marceria aqui para os brasileiros e para os portugueses também. É uma coisa, temos uma grande influência de portugueses de Portugal em Palm Coast que é muitos portugueses, está a estar antes portugueses lá, o cônsul português e tudo, só isto é uma coisa que eu queria fazer, os outros vão deixar continuar com o inglês e eu vou fazer em português para ver se a gente apanha os portugueses aqui para o Orlando City e começar a conviver. Muito bacana, eu acho que é um projeto muito legal e conto com a gente sempre que pudermos contribuir ou faremos. Muito bem. Pronto, obrigado, Ricardo. Até à próxima e também quero agradecer a Jackie Menard por tudo que ela fez. Até à próxima, Ricardo. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.